Olá, olá! Sejam bem-vindos, macho-tipos! Bem-vindos! Que bom ter você aqui mais uma vez, firme e forte comigo. Obrigada pela sua companhia. Fiquem aí até o final. Por quê? Porque tem receita rápida, prática, gostosa e linda, gente! É muito fofa essa receita e certeza que você vai gostar. E também, gente, é uma época excelente pra você poder ganhar dinheiro. Mas também essa festa. Vamos conversar com a pessoa. E quem vai fazer? Porque hoje é dia de Dani convida. E quem que a Dani tá convidando? A Ana Laura, da Cereja do Bolo. Bem-vinda a estreia da Ana aqui. E aí, pessoal! Também. Seja bem-vinda a essa estreia aqui na Dani convida. A Ana trouxe aqui, inspirada na festa junina, Maçãzinha do Amor. Mas é um docinho, gente. Você vai fazer o ano inteiro pra festa infantil, né? Que é lindo demais, tenho certeza que você vai gostar. Ana, já aproveita, dê seu arroba, quem quiser entrar em contato com você, chama no seu direct, passa aí. Sim. Ó, o Instagram é Cereja do Bolo, tá? Então, vocês seguem lá, porque tem bastante coisa deliciosa lá e vocês vão gostar muito. Então tá, vai lá. Sim. Fala o nome da receita, pras meninas. A gente vai fazer brigadeiro de maçã do amor. A gente vai fazer o passo a passo aqui e vamos mostrar a receita pra você. Então tá bom, manda ver. Fica à vontade. Obrigada, Dani. Então vamos lá, né, pessoal? A gente vai começar aqui com o leite com leisado. Vamos colocar aqui na panela. E vamos aqui com o creme de leite. A essência de maçã, que faz totalmente diferença. E também o leite em pó. Quanto mais gordura, melhor. E eu vou explicar por que depois. Aqui a gente vai misturar o brigadeiro. E a gente vai mostrar o ponto certo que tem que ter. É o ponto de enrolar. Aí vocês estão perguntando, por que o leite em pó? Por causa que o leite em pó tem bastante gordura. Então quanto mais gordura no brigadeiro, melhor pra poder enrolar. E melhor quando for fazer a calda, não desmanchar, né? Então quanto mais gordura, melhor no brigadeiro. Aí continua mexendo. Sempre mexendo com os ovos longos assim. Pra não grudar no fundo e nem na lateral. Olha, o ponto certo é quando ele desgruda da panela. E você faz esse caminho assim. Significa que tá ótimo. Vem? Esse é o ponto certo do brigadeiro de enrolar. Pronto o nosso brigadeiro, né? De maçã. Aqui a gente já enrolou já. Porque todo mundo já sabe, né? Enrolar bolinha, né? E com a forma bem untada de manteiga, tá pessoal? Pra quando for colocar a calda, não fazer bagunça, né? Então a gente vai colocar aqui. Isso é muito lindo, né? Acho que é foco demais. É um charme. Então pessoal, agora a gente vai fazer a calda aqui, né? A gente vai colocar açúcar. Aí que é o pulo do gato, né? Sim. O ponto certo da calda. Pra ficar melando, pra ficar crocante no ponto certo. O ponto certo. E você dá aquela mordidinha assim, gente. Faz crack. Outra, hein? Bom, viu? Bom, né? Bom demais a conta. E aí é só o quê? Água. Vinagre. Vinagre. E o corante? É o corante. Eita. E é interessante que quando a gente coloca ali, ligou, mexe tudo agora, né? Sim, com certeza. Depois que ligou, deixou. Deixou. O segredo é esse. Aí a gente vai ligar o forno e não vai mexer, tá? Não mexe, pessoal. O segredo é esse. Vocês vão entender por quê. Então pessoal, esse aqui é o ponto. Exato. Mas pra gente saber o ponto mesmo, a gente vai testar com água gelada. A gente vai dar tipo aquele choquinho térmico. A gente vem com a colher assim, ó. Oi, tá vendo? Faz um barulhinho de vidro, como se fosse um vidro quebrado, né? É isso aí, gente. Não é difícil, mas tem um processo a ser seguido, né? Sim. A gente vai pegar aqui. Ai, gente, é muito lindo. Uma mesa de festa, depois... Tá falando aqui de festa junina, mas uma mesa de festa infantil, fica muito lindo, né? Você faz a maçãzinha e eu tenho uma branca de neve. Fica lindo. Fica uma gracinha. A gente banha assim. Sabe o que fica bacana também, gente? Se tiver um canecão, ele mais estreito, né? Porque aqui a gente tá no estúdio, né? E aí em casa, se você tiver esse canecão, fica melhor ainda. Sim, canecão. Você tá mais prático. Foi isso. Vamos encerrar por aqui. Nós vamos experimentar. A gente já deu um escapulido aqui. Não sei se vocês percebem o que tá faltando aqui, sabe? Não sei se... Nós demos uma leve degustada aqui. Isso realmente é muito bom, gente. Muito gostoso. Façam. Façam pra festa. Festa junina, festa infantil. Façam, marca a gente. Arroba Marte Menino do Tacalho do Varejo. É seu arroba de novo, seu Instagram. Cereja do Bolo. Segue lá. Você vai ver várias receitas bacanas. E também a gente faz o comeda, né? Então quem quiser região aí de BH, quem quiser pode estar me chamando também pra encomenda, que eu sempre vou estar aceitando. A gente faz orçamento. Tá vendo? Quem quer fazer? Pode encomendar com a Ana Paula, que eu faço pra vocês. Obrigada, Aninha. Obrigada. Um abraço. Obrigada. Obrigada. Até a próxima semana que vem. Tem mais. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau.